Uh! Tá uma pica pra achar aqui o lugar pra entrar Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já deixa o like que é muito importante E vambora pro vídeo, caralho! Rapaziada, tá uma pica pra achar aqui o lugar pra entrar Meu irmão, onde é que é a área do visitante, meu parceiro? Também tamo perdido aqui, tamo perdido O segurança foi lá um lado, a gente foi pro outro lado O cara queria pegar a gente na porrada Aí, tudo bem? Você sabe onde é que é a entrada do visitante, mané? Fala aí, meu padrinho Quem? O cara lá? O que é que tem lá em cima? Tá perigoso Mas a gente vem aqui, o cara também tá aqui, porra Moto? Cadê a PM? Vou falar com os caras ali Mano, porra, a gente chega pra ver o jogo Aí no lugar, né? Aí vai pro lado, o cara fala assim Aqui é a área de visitante, a gente vai, o cara quer pegar a gente na porrada Pô, irmão, esses caras tão perdendo a linha, mano Na moral, papo reto Tô puto Já cheguei puto aqui, irmão Opa, tudo bem? Tô me gravando só, tá? A gente desceu aqui Os caras ameaçando a gente de morte Falando que ia tirar a nossa camiseta Que não sei o que, né? Aqui embaixo O que eles falaram é que a organizada tá aqui, né? A gente parece que o PM vai ajudar a gente aqui pra chegar no lugar Porque a torcida fechou os dois lados Não tá deixando a gente ir, mano Aí rapaziada, estamos sendo espontados Pra entrar no estádio, não é, meu padre? Porra, tá maluco Vamos entrar, tem polícia aqui na frente, ó Polícia atrás Tamo passando no meio da rapaziada Qual foi, meu padrinho? Que vão, que eles piquem O que é hoje ou não vão? Quatro a zero hoje Quatro a zero? Que isso? Esse cara tem emoção Com o filho irmão Oi? Hoje tem gol do bambu Ah, e é, lei do ex, né, pai? Léo Pelé, pô Hoje lei do ex, filho Léo Pelé Ih, mais vascaína aqui Fala aí, quanto é que vai ser hoje? Pô, mano Vai ser dois a um vascão O homem de Jesus Vai dar tudo certo Se vasca nessa porra Esquece, é que é a melhor cobertura do Brasil Fala lá, vai dar merda, cara Quase apanhei uma ali, irmão Esse cara tá perdidinho aqui, parceiro Vamos entrando agora No Morumba Bastante bonito A cavalaria tá presente aqui Está chegando Caralho, a cavalaria Tá escoltando a gente? Porra, tá tendo confusão O que eu tô fazendo aqui, cara? Podia eu estar em casa Eu tô vindo aqui Ver o Barbie Ellen Ainda podendo apanhar Momentos de tensão Vai dar tudo certo A gente vai entrar no jogo Irmão, a gente tá vivo aqui Entramos agora Área de visitante Veidei mesmo, irmão Veidou, mas acontece Homem pra caraca Vai querer me pegar na porrada, irmão Acontece, acontece A carcaça é... Ih, caramba Carcacinha Carcacinha é essa Carcacinha É muito difícil chegar aqui no Morumbi No Rio de Janeiro a gente leva De berça até o estádio Polícia de São Paulo Caraca, mano Vamos entrar agora Finalmente o jogo Oi, moça, tudo bem? Aqui, ó Oi? Oi, ó Oi, aê Entramos Entramos, minha rapaziada Quanto é que vai ser o jogo hoje do gigante? Hoje é um 2x1, fácil Onde vai ser o jogo do gigante? 3x0 Foda o baile? Foda o baile E você? 1x0 Vamos entrar agora pro jogo Esquece Rapaziada aqui, ó Morumba Morumba é aqui Agora eu quero ir no banheiro Eu preciso do banheiro Tô me mijando aqui, irmão Vamos entrando, rapaziada E aí? E aí? E aí? Ô, Renan? E aí? Quase apanhei agora Mas tô tranquilo Mas aqui sempre assim, ó Bagulho aqui em São Paulo Negócio Respeito Carioca A polícia de São Paulo Não vou xingar, mas Desculaxe a nós Mas é isso O importante é que a gente vai ganhar no campo agora E aí, Naleco? Salseiro Dia de Vasco Dia de Vitória Não tem jeito 1x0 Como é que a gente vai entrar nisso aí, mano? Tá cheio pra caralho, mano Vai ter que sair empurrando todo mundo Vamos sair brulhando geral Vamos sair brulhando todo mundo Quase apanhei da torcida do São Paulo Agora vai quase apanhar do Vasco Foda, mano Vamos, vamos, vamos ver Vasco 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 Escanteio pro Vasco agora, rapaziada Vamos ver se sai o gol Vai sair, vai sair Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Hoje o Vasco tem que ganhar, irmão Outro escanteio pro Vasco Tá feliz? Tá Só tem piroca nessa torcida Olhe, olhe Hoje eu não tô clubista Quer dizer, eu tô clubista pra caralho Ah, vai tomar, né? Acho que tá atacando Tá me gravando? O cara é ruim Olha o lançamento do cara Olha o lançamento do cara O que que ouve? O que que ouve? O que que ouve, irmão? O lançamento do Galarza, mano Tá de sacanagem, irmão Esse maluco é desnutrido, porra Tá faltando vitamina Vitamina De banana pra ele Salceiro, tá faltando salceiro Gol de São Paulo Olha o pico aí Gol de São Paulo agora Aos 23 Vasco deu mole Já tomou Tava jogando bem Aí agora tomou o gol Que pica É a pressão de uma putaria na tua vida Filha da puta Porra Que isso O cara é da igreja, irmão Porra Cara, isso aqui é Deus Chance pro Vasco Vamos ver Boa, boa, boa Recuperou Puta que pariu, mano Tá doendo ver esse jogo Vai de novo Latereiro Só o pastor Escanteio Opa Vamos lá Vamos lá Que chance Agora vai Agora vai, irmão Agora vai Cadê o Jagunço? Tá lá Posando pra foto Filha da puta Calma, cara Calma, cara Vai zicar o bagulho Filha da puta Tu não é nele não, filha da puta Põe a bola na área, porra Caralho, porra Calma, calma Vamos apoiar os nossos Tem que apoiar, pô É o fim Vamos embora Agora é gol, é gol Calma, calma Outro escanteio Calma, calma Estamos infiltrando Estamos entrando A gente pode ir Vai, vai, vai Calma, calma Calma, calma 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 Para o Vasco ser campeão São Januário Meu Caldeirão Rapaziada Chance para o Vasco Põe a bola, filha da puta Porra, eu tô treinando a minha frente Vai, vai, vai fazer Calma, calma Calma, rapaziada Tenso Tá tenso Mais uma lateral Ué Que isso, cara Que isso, cara Esse time só tem pateta Impossível o Vasco tomar esse gol Impossível, mano Impossível Isso que eu acho, velho Caralho, velho Vai tomando gol Isso que eu acho, rapaziada Cara, impossível esse gol Impossível O Vasco ataca 300 vezes O São Paulo ataca uma Faz gol, mano Impressionante Mano, tá parecendo os trapalhões Esse time, cara Bizarro, velho Parece o Jotun em Brasília Fazendo merda atrás de merda Como que a porra do Vasco toma esse gol? Caralho, como que toma a porra? Essa porra é gol? Típico de Vasco da Gama Só o Vasco toma essa porra desse gol Vai tomar no cu Isso aí é o recado do torcedor É o Vasco, caralho Vamos, caralho Vamos Vai virar A gente vai virar A gente vai virar, caralho É o Vasco, caralho É o Vasco, porra O que é isso, cara? Porra Já tá fazendo merda de novo esse time É outro gol, será? Vamos ver, vamos ver Maravilhoso O armador tem uma batidão aqui Exatamente Ô, Figueiredo O que é isso? Figueiredo tá fazendo o Vasco, cara Bora O nosso armador é o zagueiro Impressionante isso Bora Figueiredo Peleléu Ih, vem, vem, vem Boa 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 Ai, era pra chutar Que isso, pomita Não, pela puta Quase, quase Boa, 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 pomita Se ele acertar, será boa Bora, bora, bola, pomita É, minha rapaziada Tá silício do bagulho Acabou o primeiro tempo, rapaziada Vasco, quer dizer, São Paulo 2x1, né? Mas tranquilo Voltamos pro jogo com esse gol E calma Que a gente vai enfiar o nato nos caras Né não, meu parceiro? Vamos ganhar ou não vamos? Vamos Vamos Tô aqui com meu parceiro Sérgio Jão Lourosa Do Vasco A gente vai virar ou não vai? Vamos É isso, é Vasco Fala assim, é Vasco Ah, mas Eu não entendi o que ele falou É, caralho Tô aqui com meu parceirinho E aí, rapaziada Gente, vai ganhar ou não vai? Vamos virar essa porra aí Que isso? Tá bom, palavrão, irmão? Não, foi, caralho Vai virar esse jogo, meu nome É o jogo do gigante Hoje é dia de Vasco Hoje é dia de Vasco, pô Você acha que vai ser quanto o jogo? 3x2 Vasco Falou, rapaziada Valeu, Vasco Ô, gente Cara o cartão, irmão Cara o cartão Travou a jogada, irmão Não vai dar? Ah, que isso Que isso É complicado essa arbitragem, irmão Ataque do Vasco, rapaziada Figueiredo Que isso, moleque Salseiro Ô Ô, cartão Cara o cartão Cara o cartão, Juiz Falta pro Vasco, minha rapaziada Vamos ver agora Olha lá, tá aberto Ih Eu até empurra Escanteio, rapaziada Escanteio O Vasco tá entrando Vai entrar esse gol, meu parceiro Vai entrar Play 2 do Peleléu Que isso Ele quer fazer gol olímpico, né Tem jeito Ih, ih Vai tomar no cu Falta Não é possível, irmão Vamos virar Vasco 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 Rapaziada Ah, não foi falta Como é que não foi falta, cara Porra, aí Contra o ataque dos caras Ih, porra O Puma, caralho Não, calma Foi nada Foi nada Foi nada Foi nada Isso 18 minutos 18 minutos do segundo tempo Dá tempo Dá tempo pra ele Dá tempo pra ele Olha, porra O Vasco não tem uma jogada, irmão Só o Vasco chuta pra área Só cruza Dá tempo Dá tempo Olé, olé Olé Gente, me pica da puta, mano Olé, olé Olé Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Dá tempo Olé, olé Olé, olé Meu barulão Cato de malta Meu coração Minha dor Minha paixão Minha paixão Minha paixão Contra-ataque pro Vasco, aah, orelhão, mano, aah, orelhão, porra, mano, tá difícil, rapaziada, volta pro São Paulo agora, rapaziada, pingosa, fica ligado, fica ligado, tá rolando confusão ali, mano, tá difícil, que cê gol não, pô, o Pelé vai tirar essa porra, bateu no finalzinho do jogo, hein, boa, boa, nunca critiquei, me esquentei pro Vasco, rapaziada, vamos ver agora, olha, orelhão, é a nossa, é a nossa, é a nossa, para, rapaziada, mais uma oportunidade, tá difícil, tá difícil, esse jogo tá complicado, gente, meu Deus do céu, Pô, orelhão tá segurando muita bola, cara, volta pro Vasco, rapaziada, meu Deus, quase, base, mais um lateral pro Vasco, rapaziada, vamos aí, vamos ver, vamos ver, olha só, vai jogar na área, vai jogar na área, jogou, E aí, ai, ninguém na sobra, um contra-ataque deles, ferrou, Ô, que é isso, cara, É impossível, os cara, deixa o time, deixa o São Paulo atravessar o campo, cara, assim, de sacanagem, impressionante isso, irmão. Pula é, deixa o Caldeirão perder, 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 pula é, deixa O final é esse tipo da ordem! O final é esse tipo da ordem! Mas caíram! E o sentimento Não pode parar! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê! A cada dia eu te quero mais! Porque sou... Bom do Spalm! No finalzinho, velho! Gol dos caras no finalzinho! Inacreditável! Inacreditável, velho! Aos 42, deram esse mole! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Quarto gol do São Paulo, cara! Que mole que esse time dá, velho! Quarto gol do São Paulo! Acabou o jogo! É isso! Fala, rapaziada! Cheguei aqui agora no hotel Depois do jogo, já tô em segurança Não gravei o encerramento do vídeo lá Porque, pô, o Vasco perdeu o final do jogo A torcida tava bem bolada, né? Então eu não queria ficar gravando o final de vídeo lá Pra não gerar um problema Além de que também na saída Eu tava com medo de dar algum problema de torcida Qual deu na chegada Eu falei assim, cara, vou segurar Gravo quando chegar no hotel e é isso Enfim, rapaziada Obrigado a quem ficou no vídeo até aqui Comenta qualquer coisa pra ajudar no engajamento Deixa o likezinho que é muito importante Tamo junto e até o próximo vídeo!